Eu estava fazendo uma cor assim. Olha lá. Ei, uma cor assim. Não sei, por que será que seja? Como para experimentar? Não, estou fazendo uma cor assim, faz um tchan, quando você olha, tem que ter uma coisa bonita. Está a ver? É, se não é o que eu estou procurando. Aparra dentro, dentro pode pintar branco aquela cor. Creme ou cor coxa. Por dentro ia ficar pequeno. Deixa ela ver outra vez, copina o cala aqui. E aí 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 E aí